O ingresso, por favor. Bom filme. Oi! Hã? Não são permitidos doces. Coloque aqui na caixa. Mas ainda não terminei meu pirulito. Eu odeio doces. Agora pode entrar. Espero que não esteja atrasada. Isso é muito injusto. Tem que ter lanches no cinema. Só um pouco. Eu adoro um bom filme. Aconteceu alguma coisa? Não importa. Não tenho tempo pra isso. Preciso de um doce. Hum, delícia. Mas o que? Fala sério. Não adianta. Eu não gosto de acordar cedo. Eu só quero ficar na cama. Bem, é melhor eu me aprontar. O que? De onde saíram esses pelos? Eu pareço o pé grande. Ai! Já faz algum tempo que não me depilo. Mas isso tem que sair. Pode demorar um pouco. Isso é que é um dia daqueles. Não posso deixar que ninguém me veja assim. O barbeador foi uma péssima ideia. Eu deveria ter usado um cortador de grama. Isso é nojento. Ainda bem que terminei. Uau! Não acredito! Isso é um monstro de cabelo! Ah! Sai daqui! Eu não esperava por essa. Vou abrir a torneira pra mandar isso embora. Não quero que essa coisa volte. Só piora! Uh! O que é aquilo? Talvez eu possa usar aquelas cintas plásticas. Acho que vai resolver. É hora de pôr a mão na massa. Parei cortes na cinta plástica. Assim em ângulo. E vou até o fim. Agora preciso da outra cinta. Passo assim pelo pecho. Em seguida prendo. Quero fazer um arco na parte inferior. Acho que está pronto. É hora de desentupir o ralo. Empurro a cinta plástica pelo orifício. Aí posso removê-la do ralo. Aqui vai! Eca! Isso é muito nojento. Bem, já pro lixo. Essa ferramenta é bem útil. O que eu estava pensando? Acelera aí! Oh, coração! Hoje eu tinha até... Fazer faxina dançando é muito mais divertido. Yeah, yeah! Olha só! Vou me livrar logo de tudo isso. Tudo precisa ficar impecável. Não quero ver nenhum grão de poeira. Hum, é melhor eu limpar ali. Que barulho horrível é esse? Ah, você está cantando de novo. Hã? Recebi uma mensagem. O quê? Estou esperando por isso há muito tempo. Mas não posso sair com esse visual. Ah, mordou a mão. Ao seu dispor. Vou pegar as roupas, madame. Temos um modelo para cada ocasião. Agora vamos ver. Talvez uma mais brilhosa. Não. Ah, essa aqui. Glamurosa. E com certeza vai deixá-lo de queixo caído. Sério isso? Chique. Parece um saco de lixo encrustado de diamantes. Hum, está difícil. Espera, já sei. Por que eu me preocupo com isso? Por que está demorando tanto? Uh! Uh! Acho que você vai gostar. Eu mesmo fiz. É lindo! Quero experimentar! Uau! Estou incrível! Como sempre, madame. Mas agora é hora de um novo penteado ousado. Deixa comigo. Eu faço o cabelo da minha mãe. Acho que deveríamos fazer cachos mais fluidos. Uau! Hum, que cheiro é esse? Uau! Ele é tão fofo. Vai ser um encontro perfeito. Como estão as coisas aí? Oh, tudo bem. O meu trabalho aqui está pronto. Dá uma olhada. Eu estou sempre linda. Espera. O que é isso no meu queixo? Que horror! Eu estou terrível! Tire isso de perto de mim! Oh, perdão, madame. Você tem que fazer alguma coisa. Não sou bom sob pressão. Deixa eu pensar. Não. Isso não vai resolver. O que mais eu tenho? Definitivamente não. Uh! Espera aí. Meu removedor de poeira. Isso pode resolver o problema. Digo, vale a pena tentar. Vou passar pela sua pele. Ele vai sugar a sujeira dos poros. É como tirar o pó. Ufa! Acho que consegui pegar todos. Dá uma olhada. Minha pele impecável está de volta. Eu estava tão preocupada. Que alívio! Você faz milagres. Não me agradeça. Agradeça esse aparelho. Ah, isso não está legal. Vou dar um jeito nisso. Vou só cobrir. Agora sim. Hum! Hum! Acho que estou pronta para o meu encontro. Não me esperem. Tchauzinho. Divirta-se, madame. Ufa! 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 Que dia lindo! Oh, uau! Hum! Que morango suculento! Maçãs, morangos, uvas. Hum! Adoro todas! Hum! É o piquenique perfeito. Sabe? Eu mereço isso. Eu também quero uma fruta gostosa. Oh, mas não tenho dinheiro. Oh, isso é muito irritante. Peraí. Uma laranjeira. Laranjeiras doces e suculentas. Eu preciso pegá-las. Ok, árvore. Passe essas delícias para cá. Uau! Hum! Isso pode ser mais complicado do que eu esperava. Tenho que pensar sobre isso. Se eu tenho essa altura e a árvore é enorme, vou tentar pular. Ah, quase! Isso não vai funcionar. Espera um pouco. Talvez eu possa usar essa garrafa de refri. Farei cortes na base da garrafa. Assim. E um furo em cada aba. Em seguida, puxo uma cordinha pelo buraco. Farei isso em cada seção. Agora passo a corda por um tubo. E fiz um apanhador de laranja. Tenho certeza de que esse é um nome técnico. Quando puxo a corda, a garrafa se abre. Você é minha laranja! Haha! Peguei! Funcionou perfeitamente! Tô tão feliz agora! Mal posso esperar pra comê-la! Vou tirar a casca e degustá-la! Não preciso mais disso! Hum! Já pra minha boca! Hum! Que boa! Bem doce e suculenta! O que estou vendo? Você não tem vergonha? Bem, isso estragou meu dia! Cuide pra que meu vestido apareça! Estamos ao vivo! Oi, galera! Muito obrigada pelos presentes de aniversário! Você é uma estrela, madame! Filmamos o unboxing disso? Ainda não! E... Ação! Minha nossa! Que emocionante! O que será que é? Não creio! Pessoal, vocês precisam ver isso! Não é demais? Vou experimentar! Aqui vai! Olha isso! Quanta bolha! É muito legal! Cuidado! Meu olho! Corta, corta! Que engraçado! Talvez eu possa fazer minhas próprias bolhas! Aham! É disso que eu preciso! Vou pegar! Hum! Preciso de algo pra mergulhar nele! Hum! Espera um pouco! Esse canudo é perfeito! Ainda bem que não levei o lixo pra fora hoje! Acho que tenho tudo! Vou precisar de mais alguns canudos! São tão coloridos! Agora vou precisar de um elástico! Quero juntá-los! É como um mega canudo! Agora preciso de detergente! Vou esguichar em uma bandeja! E derramar um pouco de água por cima! Consigo mergulhar os canudos na água! Cuido pra que todos sejam cobertos de detergente! Depois ligo meu secador de cabelo! Funcionou! Olha quantas bolhas! Foi muito fácil! Uhul! Nada como uma comida caseira! O ingrediente secreto é o amor! E muitos temperos! Eles dão muito sabor! Hum! Que aroma agradável! Pra dentro! Agora posso dar uma mexida! Oi mãe! Que cheirinho bom! É o seu famoso molho pra macarrão! Claro que é! Espera! Tá? Não pode ser essa hora! Tô atrasada! Tenho que ir! Mas... E o jantar? Ah! É mesmo! É só continuar mexendo! Não deixe queimar! Ah! O que aconteceu? É algum tipo de piada? Não é tão difícil! Mas é bem chato! Como isso foi parar ali? Pelo menos posso praticar yoga! Ah! Eu sou cheia disso! Preciso fazer algumas compras online! Não faço ideia do que seja isso! O que é isso? Vou comprar! E agora espero! O que rápido! Eu adoro gastar dinheiro! Essa é a resposta pra todos os meus problemas! Vou colocá-lo na frigideira! Então deixe que ele faça todo o trabalho pesado! E assim ele vai! Não preciso mover um dedo! Sou muito inteligente! E agora posso relaxar! Cozinhar não é tão difícil! Eu poderia me acostumar com isso! Voltei! Betty, o que você tá fazendo? Ah! Não é óbvio! Tô cozinhando, mãe! Oh! Quem é seu amiguinho robô? Mas será que ele passa no teste de sabor? Hum! Uau! É um deleite para o paladar! Eu te disse! É como viver no futuro! Muito bem, querida! Achei que esse livro teria mais figuras! Eu odeio lição de casa! Ai! Não aguento mais fazer isso! Preciso de diversão! Agora sim! Betty, você está aqui! Como estão os estudos? Espera um pouco! O que você tá fazendo? Deveria estar estudando! E em vez disso, tá jogando videogame! Pois acabou! Pare já com isso! Esse jogo é incrível! Me dá seu telefone! Ah! Tô meio ocupada agora! Agora, senhorita! Estou falando sério! Isso não é justo! Inacreditável! Eu sei como fazer você parar de jogar joguinhos robos! Seu telefone vai para a prisão! E vai ficar guardado a sete chaves! E eu tenho a chave! Vou guardá-la bem aqui! Não tem como você pegar! Você vai ganhar de volta quando terminar sua lição de casa! Aqui está! O que eu vou fazer com isso? Talvez eu consiga abrir a fechadura! Talvez eu perco um dente, mas vale a pena! É muito triste assistir a isso! Não está funcionando! Tudo bem! Você venceu! Dessa vez! Vou fazer essa lição de casa ridícula, mas não estou feliz com isso! Acho que está funcionando! Você consegue, querida! Espera! Já sei! Já sei o que fazer! Pelo menos eu espero! 5 mais 5 é... 10! Ufa! Estou exausta! Posso pegar meu telefone agora? Estou muito orgulhosa de você! Deixa eu pegar a chave! Você merece! Pode pegar seu telefone agora! Você honrou sua parte do acordo! Me dá! Me dá! Me dá! Senti muito a sua falta! Nunca mais vamos nos separar! Que difícil! Não tenho certeza disso! Só tenho que conferir uma coisa! Não consigo achar! Isso é o que estou procurando! Bem o que eu pensava! Então isso significa que... Já sei! É muito simples! A resposta é 10! Consegui! Nem acredito! Que bom! Você está aqui! Como está indo, querida? Olha, mãe! Resolvi o problema! Isso é pra você! Por todo o seu esforço! Sério? Não era pra se incomodar! Mãe! Não precisava! Você me deu um celular! É real isso? Espero que esteja tudo bem! Minha nossa! Uhul! Esse é o melhor presente de todos! Ufa! Ela gostou! Vou te deixar voltar ao seu dever de casa! Espera! Não vai ainda! Precisamos tirar uma selfie! Nem me maquiei! Sorria! Não! Não! Tem muita coisa pra fazer! Preciso que tudo fique perfeito! Tenho que encontrar um presente! Talvez eu possa usar esse vidro! Não ficou bom! Espera! Isso! Não! Um livro talvez! Não! E quanto a essa tábua de cortar? Nenhuma dessas coisas é uma boa! Vamos lá! Pensa! Uhul! O que é aquilo? Eu poderia fazer um bolo pra mamãe! Não deve ser tão difícil, né? Espera um pouco! É este! Parece gostoso! Hora de colocar a mão na massa! Vou precisar de meus ingredientes! E assim, fiz um bolinho! Ele só precisa assar! Uau! Eu nasci pra isso! Mas não parece nada com o da foto! Como isso aconteceu? Hum... O que devo fazer? Eu não tenho um saco de confeitar! O que posso usar? Uh! Essa garrafa pode ser útil! Vou remover a tampa! Sim! Acho que pode funcionar! Vou precisar fazer algumas alterações! Ainda bem que tenho meu bisturi! Farei cortes na borda da tampa da garrafa! Quero remover uma pequena parte! Assim! Em seguida, precisarei de uma maçã! Isso dará um pouco de sabor à minha cobertura! Depois, posso recolocar a tampa! Estou pronta pra finalizar meu cupcake! Só preciso apertar a garrafa! E tem um cupcake com cobertura! Hum! Ficou bom! Eu poderia comer agora mesmo! Está faltando uma coisa! Ele precisa de uma vela! E terminei! Espero que a mamãe goste! É melhor eu tirar esse chapéu! Oi, mamãe! Em vez da minha boneca, mamãe! Aham! Legal, querida! Agora eu cansei! Em vez disso, vou brincar com esse ursinho! Ah! Não quero mais esse também! Vrum! Vrum! Ah! Eu quero um brinquedo novo! O que está acontecendo? A mamãe não gosta de barulho! Você tem um botão de desligar ou algo assim? Tudo bem! Pega as chaves do carro! Tudo bem! Pode pegar! Achei que isso poderia funcionar! E isso vai ser muito divertido! Uau! Ele é tão brilhante! E é todo meu! Eu não tenho carteira! Aperta o meu cinto! Vamos arrasar! A segurança é importante! Vamos lá! Vrum! Uou! Eu sou a melhor motorista de todos os tempos! Bip-bip! Sai da frente! Bip-bip! Uau! Oi! Veja o meu carro! É incrível! Tudo bem com você, querida? Ah, ok! Entendi! Esse carro é chique, hein? Eu queria ter um carro assim! Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer... Hã? O que é isso? Um carrinho de brinquedo? Esse deve ser o meu dia de sorte! Eu posso dar ele pra Annie! Mas ela precisa de um lugar pra dirigir! Eu já sei o que fazer! Coloque uma camiseta branca em uma superfície plana! Use uma caneta preta pra desenhar uma linha curva! Faça isso por toda a camiseta! Desenhe uma segunda linha, formando uma estrada! Agora, desenhe as marcações da estrada! Depois de fazer isso, comece a preencher! Cuide pra pintar ao redor das marcações! Quando terminar, você deve ter algo assim! É hora de ligar os motores! Ei, Annie! Eu tenho algo pra você! Mas não é só isso! Uau! Uma estrada! Que incrível! Vrum, vrum! E eu ganho algo tipo uma mini massagem! Isso é ótimo, mãe! Esse é o carro mais rápido de todos! Veja isso! Hã? Ups! Tudo bem, querida! É só um pouco de dor nas costas! Ahem! Isso é tão humilhante! Ups! Já é de manhã? Acorde, acorde, madame! Desculpe pelas flores! Vejamos, o que você quer vestir? Não sei! Nenhum deles! Excelente, madame! Que tal estes? Não! Uuuh! É tão brilhante! Não! Eu não gosto deles! Talvez algo mais simples? Não! Eu preciso de um emprego novo! Já estou indo, madame! Ah! Esse vai doer depois! Essas são todas as roupas da casa! Não! Sério? Espere! Talvez possamos usar esses óculos de realidade virtual! Eu deveria ter pensado nisso antes! Eu não quero jogar! É simplesmente coloquem! Quem desligou a luz? Espere! Uh! Isso é chique! Ah! Finalmente! Hum! Dessa eu não gosto! Claro que não! Ai! Que roupa fofa! Como estou? Linda! Obrigada! Você pode ir agora! Eu preciso dormir! O quê? Tá de brincadeira! Eu odeio esse galo! Ah! Tô tão cansada! Acho melhor eu me levantar! Que cheiro é esse? É nojento! Ah! Sou eu! O que eu vou vestir hoje? É isso? É isso é tudo que eu tenho? Uma camiseta? E ainda tem um buraco! Hum! Eu tenho que vestir alguma coisa! Acho que vai ter que servir! Isso é tão injusto! Eu queria um guarda-roupa novo! O que é isso? Ei! Me esqueci disso! Talvez eu pudesse usar isso pra encontrar uma roupa nova! Vai ser ótimo! Que bonitinha! Algo um pouco mais casual! Qual é o próximo visual? Uh! Vermelho! É uma pena que eu não tenha nenhuma dessas roupas! Apenas essa camiseta velha! Sabe? Esse é divertido! Uau! 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 Mãe! Olha lá! O que foi, querida? Riba! Que suco delicioso! Ah! Acabou! Preciso ir buscar outro! Vamos lá, mãe! Ok! Mas vamos rápido! Ah! É bom sentar e relaxar! A caixa de suco está realmente vazia! Eu estava querendo provar! Não se preocupe, querida! Talvez eu possa ajudar! Eu tenho um pouco de água! Água não tem gosto! Ah! É verdade! Já sei! Eu tenho um pouco de calda de morango! Eu posso adicionar isso à água! Não posso deixar a N ver! Isso deve resolver! Mamãe! O que você está fazendo? Eu quero suco! Eu tentei! A vida é tão cruel! Espere! Acho que já sei o que fazer! Posso usar essa caixa de suco! Vou cortá-la ao meio! Em seguida, coloco a água dentro! A N nem vai ficar sabendo! Ah! Acho que ficou bom! N! Isso é pra você! Sério? Que delícia! Obrigada, mãe! Não por isso, querida! Adoro ter uma piscina só pra mim! Olhe pra mim! Estão nadando! Uh! Cansei muito! Preciso descansar! Tá tão quente! Preciso me refrescar! Aqui está, madame! Isso é uma brincadeira! O que é isso? É água! Tio! Temos um problema! Eu quero uma bebida refrescante! Deixa comigo! Nenê! A Betty merece o melhor e mais fresco suco de laranja! Imagine só! Querem servir água! Não se preocupe, Betty! Isso é ridículo! Aqui está, madame! Por que demorou tanto? Eu vou reclamar pra sua mãe! O serviço está horrível! Então, essa é a minha casa! Uau! É enorme! Eu sei! Sente aí! Uau! Você tem tantos brinquedos! E muito dinheiro! O que você tem? Nada demais! Só isso? Sim! Esse é o meu macaco! Caramba! Olha só! Quantas bolsas! Você tem tanta sorte! Elas são incríveis! Uau! É! Preciso de uma bolsa nova pra cada dia! Eu vou olhar mais de perto! Nunca vi tantas bolsas! Elas são tão lindas! Uau! Veja essa! O que você está fazendo? Ah! Com licença! Me dê isso! Isso é muito caro! Deixa eu ajeitar aqui! Eu só tenho esse saco plástico! Eu nunca tive coisas boas! Oh! O que será que tem naquela caixa? Aonde você está indo agora? Olha quantas coisas legais! Isso é apenas lixo! Eu poderia usar essa caixa! Me dê um minuto! Olha a minha bolsa nova! Uau! Adorei! Onde você comprou? Preciso de uma igual! Pode ficar com ela! Ai meu Deus! Que maravilha! É a minha preferida! Muito obrigada! Talvez pudéssemos fazer uma troca? Hum... Eu deveria ter imaginado! Acho que é justo! Mas não estou feliz! Aqui! Você pode ficar com essa! Sério? É sua! De qualquer forma, eu fiquei com essa! Hum... Não cabe na estante! Hum... Eu mudei de ideia! Annie? Ela estava bem aqui! Hoje é meu aniversário! Nossa! É pra mim? Nada menos do que o melhor para minha princesinha! É tão macio e fofinho! Feliz aniversário, filhota! Obrigada, papai! Tenho mais uma coisinha pra você! Pode trazer! Um bolo delicioso só pra você! Oh! Eu amo bolo! Quem não, né? Mas não acabou... Presentes! Ainda não terminei! Pronta para o presente principal? É dos bons! Pode trazer! Nossa! Eu sei! Meia gigante! O que é, papai? Oi! Brum, brum! É seu motorista particular! Vamos! Festa número dois! Hum... O que será que a mamãe planejou? Oi, mamãe! Feliz aniversário, filhota! Trouxe uma coisa pra você! Eu que embrulhei! Minha outra meia! Obrigada, mãe! Agora tenho duas! Não posso esquecer do seu bolo! Uma fatia pra você, mamãe! Obrigada, minha linda! Que menina generosa! Não, eu quero dois yates e um avião! Tchau! Oi, papai! Uau! Socorro! Eu vou te salvar! Ah! Ah! Te peguei! Essa foi por pouco! Você está bem? Eu vi minha vida passar pelos meus olhos! Como assim? Ele está em cirurgia! Eu quero médico agora! Minha garotinha acabou de viver uma experiência traumática! Essas coisas fazem a gente valorizar a vida! É aqui que precisam de ajuda? Uau! Vocês são rápidos! Minha garotinha precisa de ajuda! Vou cuidar disso! Vou me recuperar rápido! Vamos deixar você confortável! Isso vai resfriar o seu corpo! Agora só nos resta esperar! Ela vai ficar bem! Eu estou com tanto medo! Fique longe da luz, ok, filha? Ok, papai! Ah! Tricotar é tão relaxante! Mamãe, eu caí! Ah! Não deve ter sido nada! Deixa eu ver! Minha nossa! Precisamos fazer alguma coisa! Essa sacola de legumes congelados vai dar um jeito nisso! Fique quietinha! É gelado, mas vai ajudar! Precisamos esperar! Preciso terminar o meu tricô! Tricotar é mais difícil do que parece! Ok, vamos dar uma olhada nesse hematoma! Já sumiu! Os legumes resolveram! E agora podemos cozinhar os legumes para o jantar! Espero que esteja com fome! Já está na hora de dormir! É hora de descansar! Vamos ajeitar você aqui! Prontinho! Durma com os anjos! Que dormir quer nada! Vou é jogar! Ah! Hora de relaxar! Tomara que tenha algum filme passando! A mamãe nunca vai descobrir! Hum! O controle remoto não está funcionando! Está sem pilha! Hum! Hum! Que estranho! Isso é divertido! É bem melhor que dormir! O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada! Hihihihi! Devagar! Devagar! Cuidado! Pensei que tinha mandado você dormir! Ah! O que é isto? Ela caiu direitinho! Por que ela fez isso comigo? Espere aí! Isso não teve graça! Já pra cama! E me dá esse aparelho! Vou tirar as pilhas! Você precisa dormir! Chega de trapaças! Foi só uma brincadeira! Agora eu vou conseguir ver TV! Vamos ver o que está passando! Uh! Isso parece legal! Quanta tensão! Uh! Não consigo parar de assistir! Ah não! Uh! O que é isso? Uh! Uh! É só um balão! Espera! De onde isso veio? Isso é bizarro! Mais uma pegadinha idiota! Ah! Te peguei! Você quase me mata! Não acredito que te peguei de novo! Vem cá! Vamos encontrar alguma coisa legal pra assistir! Algo que não seja assustador! Durma com os anjos, filhota! Sonhe com unicórnios e dinheiro! Ok! Você já está pronta pra dormir! Boa noite, papai! Vou só jogar um pouquinho! Oh! Que barulho foi esse? Ups! Você conhece as regras, mocinha! Me dá o celular! Boa noite! E o resto? Tá bom! Achei que você não fosse perceber! Já tive sua idade! Conheço os truques! Não é justo! O que será que isso faz? Alguém está me chamando! Seu pedido é uma ordem! Oh! Aqui está sua recompensa! É um prazer negociar com você! Tá tudo bem, filha! Não é o que parece! Eu posso explicar! Eu avisei! Eu avisei! Ah! Voltaram fora daqui! Ah! Isso doeu! Bem feito! E o príncipe bonitão salvou a princesa! Depois, eles viveram felizes para sempre! Ah! Alguém pode me dar uma mãozinha aqui? Oi, mamãe! E aí? Se divertiu na escola? Senti sua falta! Oh! Olha só esses bolos! Gostou de alguma coisa? Tenho todos os tipos de bolo! Mamãe, posso comprar um? Por favor! Hum! Eles parecem deliciosos! Você vai adorar! São docinhos! Vamos, senhora! Compre pra sua filha! Isso é tudo que eu tenho! Só isso? Infelizmente! Bem, não é o suficiente! Por favor, moça! Ah! Como vou resistir a essa carinha pidona? Fique com seu dinheiro! Aqui está! Olha, mamãe! Oh! Oh! Sinto muito, filha! Aham! Papai! Oh! Ei! Acho que posso ajudar! Acho que isto é suficiente! Uma maleta? Sério? Ok! Vou entrar na brincadeira! Minha! Nossa! Estou rica! Pode ficar com tudo! Eu vou sair de férias! Haha! Quem quer sorvete? Bom apetite! Uau! Que vestido lindo! Eu queria ter ele! Oi, filha! O que foi? Quero este vestido, papai! Oh! Que bonito! Oh! Espere aí! Tive uma ideia! Alô? Oh! Ótimo! O que ele quer agora? Alô? Minha garotinha quer um vestido de festa! Faça isso acontecer, entendeu? Oh! Claro, senhor! Uau! Veja só quantos vestidos! Dá uma rodadinha! Acho que a cor não caiu bem! É, não! Acho que tem alguma coisa que pode ser do seu gosto! Que tal um pouco de brilho? Não! Não combina comigo! Isso fica ótimo em você! Não gostei! Tem que ter alguma coisa que você goste! Agora sim! Ficou perfeito! Estou me sentindo uma princesa! Uau! Maravilha! Você fez um ótimo trabalho de novo! Ah! Olha só, minha garotinha! Está lendo! Ah! Que vestido feio! Uau! Isso sim é um vestido! Eu ficaria linda nele! Mamãe, posso comprar este vestido? Quanto? Por um vestido? Mas é lindo mesmo! Não tenho como comprar isso! Preciso pensar em alguma coisa! Talvez eu possa fazer o meu próprio vestido! Quer dizer, sou bastante criativa! Um corte aqui... Um pedacinho de fita... Tá ficando bom! Vou ficar maravilhosa! Agora os toques finais! Pronto! O que achou? Adorei, mamãe! É exatamente o que eu queria! Obrigada! Lembre-se, precisa ficar brilhando! Assim, mamãe! É isso aí, filhota! E a linda princesa enfrentou os preços das lojas de departamento! Uau! Ela é tão corajosa! Ela comprou o vestido dos sonhos! Uh! Tá na hora do jantar! Vamos ver o que temos! Tô com tanta fome! Ei! Cadê minha comida? É! Dá comida pra gente! Aqui está! Espero que gostem de doces! Espera! Só isso? Um cubo de açúcar? Não vou mentir! Isso é um pouco decepcionante! Tá de sacanagem! Mamãe, quero falar com o gerente! Não posso fazer nada! Não vou comer isso, mamãe! Ei! Você precisa servir outra coisa! Vou retribuir um favor! Dê um jeito! Ok! Cadê nossa comida? Olhe para as barras! Espera! É bala? Agora sim! Hum! Delícia! Obrigada! É perfeito! Só não conte pra ninguém! Por que tá demorando tanto? Comece a comer as barras! Tá maluca? Uou! Que maravilha! Acho que a prisão não é tão ruim assim! E ainda dizem que o crime não compensa! Oh! Nosso jantar tá vindo! Eu estava ansiosa por ele! É sopa? Macarrão? São noodles, né? Ahn... Não! Bom apetite! Quer alguma pegadinha? Tá bom! Melhor que nada! Por essa eu não esperava! Quer dividir? Não! Não quero isso! Quero bala! Do que você tá falando? Não pode ser! Hum! Que delícia! Você iria adorar! Mas... Tudo bem! A mamãe tem um plano! Vou fazer uma coisa gostosa pra você! Só preciso de uma vela! Vou segurar a colher sobre a chama! E esperar o açúcar derreter! Não posso deixar queimar! Quero que se transforme em um lindo caramelo marrom! Hum! Que cheiro bom! Agora vou colocar o palito de madeira nele! E esperar secar! Pronto! Temos um pirulito! É doce da prisão! E ficou ótimo! Vamos! Experimente! Uau! Obrigada, mamãe! É bem o que eu queria! Espero que esteja bom! Adorei, mamãe! Uau! Não consigo parar de ler esse livro! O que será que vai acontecer depois? Hã? O que tá acontecendo? É papel higiênico? Não! O que você tá fazendo? Pare! Olha só o que você fez! Oitocentos! Novecentos! Mas o que? Eca! Me desculpem! Solte esse rolo de papel, mocinha! Vem cá! Você não pode fazer isso! Esqueceu as regras? Desculpa, mamãe! Eu estava entediada! Oh, não consigo ficar brava com essa carinha de anjo! Só não faça de novo! Hum, deixa eu pensar! Espera! Talvez eu possa usar essa fita! Já sei como impedir que isso aconteça de novo! Vamos lá! Vou enrolar o papel! Depois vou colocar um pedaço de fita em cima dele! Fácil assim! Olha só! Uau! Me dá! Rasgue o papel! Isso! E o resto continua intacto! Com quem você tá falando? Enfim, você se satisfaz com tão pouco! Mamãe! Ah! Ok! Calma, filha! Vou pegar o papel higiênico! Qual cor você quer? Nenhuma delas! Sem problema! Esperei! Que tal o amarelo? Verde? Você gosta dessa cor? Não! Acho que você já sabe o que eu quero! Claro! Que boba que eu sou! Ela está bem aqui! Essa é minha garota! Temos uma reputação a zelar! Não há nada melhor! Duzentos é suficiente! Sabe de uma coisa? Leve o rolo todo! Obrigada, mamãe! E a mamãe vai guardar um pedacinho pra si mesma! Só pra alguma emergência! Mãe! Mãe! Olha! Vai ter festa na escola! Que legal! Parece que vai ser divertido! Mas mãe, vou precisar de algo pra vestir, né? Boa ideia! Acho que há algo aqui que podemos usar! Vamos ver o que é isso! Algo azul, parece! Parece que é uma camisa velha! Bem vista? Hum, tudo bem! Bom, pelo menos me serve! Já é um começo! Mas está completamente coberta de coisas que precisam sair daqui! Fique paradinha! Vou usar nosso aspirador de pó pra pegar todas essas teias de aranha! Ok, está funcionando muito bem! Agora eu vire isso pra que eu possa limpar as costas! Só mais um pouquinho e... Ai! Desliga isso! Ei, espera um segundo! Acho que isso me deu uma boa ideia! Tudo bem, aqui tem um elástico! Vamos sentar! Oh, entendi! Vou colocar o elástico na mangueira do aspirador, assim! E agora vou usar a sucção pra arrumar o cabelo dela! Daí o elástico pode deslizar pra fora! Perfeito! Essas foram as marias chiquinhas mais fáceis que já fiz! Sim! Acho que estou pronta pra ir pra festa! Muito obrigada pela ajuda, mãe! Você é melhor! Divirta-se! Espere! Você esqueceu o convite! Oi, pessoal! Cheguei! Hã? A Annie tem Maria Chiquinha no cabelo? E a Betty também? Até o Liam está usando Maria Chiquinha? Eu não posso fazer parte de uma tendência! Eu defino as tendências! Ei, você é muito estilista! Então eu preciso que resolva meu problema de cabelo! Ok, te encontro na festa! Ainda bem que você veio logo! Todo mundo está usando Maria Chiquinha! Uau! Você tem razão! Não podemos aceitar isso! Não se preocupe! Eu tenho uma solução que resolve tudo! Vou separar uma mecha do seu cabelo aqui em cima! Aí vou fazer mais algumas e depois repetir do outro lado! Pronto! Você já está linda! Mas ainda não terminei! Precisamos adicionar alguns brilhos! Eu literalmente estou adicionando pedras preciosas ao seu visual! Excelente! Parece que chegou a hora de me juntar oficialmente a galera! Não pode ser! Olha a Emma! Ela está deslumbrante! Liam! É sério! Olha para ela agora! O visual da Emma é incrível! Será que eu também poderia fazer algo assim? Eu tenho esses doces! Se eu der uma lambida e... Caiu! Droga! Acho que não é para mim! Hmm... Onde eu coloquei isso? Ah! Um rato! O quê? Um rato? Dentro de casa? Ai meu Deus! Ah! Aqui está minha camiseta! Ah! Aquele rato idiota acabou com ela! Agora tem um buraco enorme! Mãe! Querida! Você está bem? O rato te assustou? Não! Mas arruinou minha camiseta vermelha favorita! Poxa vida! Que buraco enorme! Mas talvez eu possa fazer algo com isso! Bem, o buraco é muito grande! Então ele precisa desaparecer! Aqui vamos nós! Acabei de cortar tudo e ele sumiu! Agora tenho que trabalhar no resto da camiseta! Preciso fazer mais alguns cortes! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem! Vou cortar a gola e removê-la também! Bom! Agora vou começar a cortar no centro da camiseta! Mas apenas na parte da frente! Não nas costas! Vou arrematar essas bordas aqui e depois franzir um pouco! Não se preocupe! É muito fácil de costurar! Basta juntar e passar o fio! Está feito! Agora é só amarrar na frente e você terá um lindo top cropped! Uau, mãe! Estou super impressionada com o que você fez! Eu amei! Obrigada! Mais uma coisa! Não queremos que você sinta frio! Espere um segundo! Mãe! Essa charpe também tem um ruído de rato! Malditos ratos! Nós realmente não podemos fugir deles! Podemos? O que é isso? É o rato! Lá vai ele! O quê? Derramei sorvete na minha blusa! Esse dia não poderia ser pior! Agora preciso me trocar! Vamos ver! Bem, não curti nenhum desses tops! O que mais tem aqui que eu poderia usar? Que bom que você está aqui! Perfeito! Preciso da sua ajuda! Oh, caramba! Essa é mesmo uma emergência! Vamos ver o que tem aqui que pode funcionar! Oh, que tal essa camisa de seda estampada? Ah, sim! Isso vai ser bom! Ei, você errou! Ups! Eu queria vestir você, não a cadeira! Está tudo bem! Eu tenho outra coisa que vai funcionar também! Oh, esqueça! Não sou mais a zeladora! Estou elegante demais para isso! Desculpe por isso! Mas não se preocupe! Eu ainda tenho muitos brilhos e glamour! E que tal me deixar provar isso sozinha? Aqui vamos nós! Chega de cadeiras sofisticadas ou zeladoras! Isso vai funcionar! Aqui! Eu espero que isso pague por tudo! Obrigada! Até a próxima! Opa, que dia! Não posso acreditar que ela é tão ruim em jogar roupas! Mas agora está tudo melhor! Posso ir para a aula! Aqui está! Uma linda decoração de balão! Agora deixa eu verificar a geladeira! Vejamos! Sei que reservei uma refeição especial! Aqui está! Ainda bem que coloquei etiquetas! Agora vamos à vela! Feliz aniversário, Annie! O que é isso? O que está acontecendo? Eu... Uma festa surpresa para mim? É claro! Feliz aniversário! Agora faça um pedido! Yuppie! Mal posso esperar para comer meu repolho de aniversário! Vou descascar uma folha aqui! Outra lá! Hum! Que delícia! Bem fresquinho! Vou pegar outra camada agora! Feliz aniversário, querida! Estou tão feliz que você gostou do seu repolho! Para mim? Bem, acho que posso provar um pouco! Uau! Olha o que tem no centro do meu repolho! Uma bala! Esse é o melhor aniversário de todos! É sabor laranja também! Eu sei que é o seu preferido! É sim! Mas toma! É ainda melhor compartilhar com você! Acabando a decoração! Só mais estilácio! Está tudo pronto! Hum... Deixa eu ver... Não sei... Ela vai gostar disso? Feliz aniversário, querida Emma! Aqui está o seu bolo! O quê? Odiei esse bolo! Não é nem perto do que eu queria! Não! Você pode fazer algo melhor? Bem, vou ver o que eu posso fazer, eu acho! Talvez eu possa colocar mais algumas decorações! Sim! Está feito! E é requintado! Sim! Bem diferente! Será que ela vai gostar? Hum! Cupcake no meu bolo! Eu amei! Ai! Meu dente! Mãe! Por que você fez isso comigo? Ah, meu Deus! Não, não, não! Deve haver algo mais que possamos fazer! Ah, certo! Ela adora frutas frescas! Aham! Certamente há algo que você pode fazer com os produtos desse prato! Sim, claro! Afinal, são um confeiteiro! Seguido, trabalhamos com frutas! Na verdade, esses cortadores de biscoitos ajudarão no design! Vou usá-los nas fatias de frutas! Vai dar um toque a mais! Quem quer frutas sem graça quando se pode ter estrelas e flores? Agora que estão recortadas, é hora de decorar o bolo! Felizmente, tem espaço suficiente pra todas as fatias! E o bolo está completo! Voilá! O que você acha? Bravo! É uma obra-prima em forma de bolo, com certeza! Feliz aniversário, querida Emma! E aqui está o seu bolo! Uau! Adoro bolo e adoro fruta fresca! Hum! Que delícia! Bem, apenas o melhor pra minha querida aniversariante! Feliz aniversário! Ufa! Acho que estou pronta pra aula começar! Ei! São os meus lápis! Oh não! Foram esmagados! Eu não posso acreditar! Como vou organizar tudo agora? Foi nisso que eu pisei? Ups! E aí? Acho melhor pegar meus próprios marcadores e outros materiais! Hum! Isso deve ser o suficiente pra usar hoje! Agora os meus cadernos, pastas e arquivos! Acho que posso tentar colocá-los de volta aqui! Ai meu Deus! Ela é tão bobinha! Acho que posso ajudar ela um pouco! Ei Annie! É aqui! Pode usar os meus na aula de hoje! Pra mim? Sério? Uau! Muito obrigada, Emma! De nada! Ih! Olha que material escolar incrível! E tô tendo uma grande ideia! Vou usar esses elásticos e esticá-los na capa do arquivo! E agora eles vão manter meus suprimentos no lugar! Veja! Posso até colocar mais na capa interna também! Uau! Aqui posso guardar muitas coisas! E agora está tudo organizado! Hum! Bom trabalho, Annie! Obrigada! Mas eu não poderia ter feito isso sem você! Acho que é hora de começar a aula! Obrigada de novo, Emma! Qual é o seu utensílio favorito? Pode pra gente ir nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais diversão! E não se esqueça de se inscrever no canal!